Olá pessoal, como estão vocês? Espero que maravilhosamente bem. Uma boa noite a todos. Sei que muitos devem estar se perguntando onde estão os novos vídeos do canal, não é verdade? Mas eu queria informar a vocês que a demora vai valer a pena. Eu estou na produção de três vídeos que farão parte de uma série, que é a continuação do último vídeo que vocês viram, chamado Raízes Antropológicas Nephlins na Europa, Gog e Magog. O que acontece é que eu aumentei o conteúdo de meu livro, acrescentando muitas outras pesquisas e estudos que fiz. Assim ele ganhou muitas novas histórias. O livro é grande, tem quase 200 páginas. Seu título teve que mudar devido à quantidade de assuntos novos que foram incluídos nele. E os assuntos dos vídeos da série que estou produzindo também estão sendo tirados dele, assim como foi para o primeiro que está no canal, o qual já mencionei. Então a série será composta por um total de quatro vídeos, contando com o último que foi enviado. Não irei revelar o nome dos três vídeos restantes da série, pois é surpresa. Estou fazendo tudo na ordem certa, pois como o livro ainda está em processo de registro, com a solicitação do ISBN, ele não pode ser ainda distribuído. Então peço a todos que estão ansiosos pelo livro e pelos vídeos que aguentem mais um pouco, pois breve eles serão disponibilizados juntamente no canal para vocês. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.